Força Azul Aromaterapia, aqui é Dominique Góes, sejam muito bem-vindos. Essa semana estaremos falando sobre a Copaíba, Copaífera Oficinalis. Sejam muito bem-vindos a este canal. Da árvore da Copaíba é extraído um óleo resina de cor diferente a partir das várias espécies que existem. Hoje é um dos produtos naturais amazônicos bem importantes e também a árvore é comercializada como carvão também para a marcenaria. Os nomes conhecidos Copaíba, Copaíbeira, Pau de Óleo, Copaúva, Copai, Copaibarana, Copaibo, Copal, Marimari e Bálsamo dos Jesuítas. É da família Leguminosae e no continente africano são descritas 19 espécies de Copaíba. A origem do nome parece ter vindo do tupi, Copaíba, com Y, que significa árvore de depósito. Suas propriedades medicinais eram muito conhecidas pelos índios latino-americanos. Vem-se estas plantas esfoladas pelo atrito de animais que procuram instintivamente este remédio da natureza. Isso é muito legal. A extração do óleo resina vem de canais secretores localizados em todas as partes da árvore. O óleo resina pode ser obtido através da perfuração no tronco da Copaíbeira. Antigamente a árvore morria e hoje eles usam uma técnica não agressiva, onde são feitos dois furos, colocado PVC, onde escoa o óleo e onde é armazenado e eles deixam ali um pouco de tempo. Depois da retirada, veda-se para a proteção da árvore contra fungos e cupins e vai se utilizando de acordo com o que precisa. Hoje em dia não se tem, digamos, o tempo exato que você pode extrair de uma árvore ou de outra, mas normalmente, pelo meu aprendizado, árvores novas eles não retiram. Às vezes pode levar até um ano para a árvore se regenerar para poder fazer uma nova extração. A produção anual por árvore pode chegar a 50 litros por cada árvore. Tem árvore que eles conseguem retirar de uma vez 30 litros, de uma vez só, dependendo da árvore, do tempo e dos anos que ela tem. Temos que ter muito cuidado com a natureza e ainda bem que o ser humano acha formas realmente de não estragar tudo que a natureza nos entrega. Gratidão, paz e luz. Fique com Deus e até o próximo vídeo.